O que é turista aí? Apaio! Deixa eu ver aqui, deixa eu ver o que é que tu leva aí pros cabais? Deixa eu ver! Deixa eu ver aí! É Tivaçu, é? É Tivaçu, é? É Tivaçu, é levar ele pro caba tomar um ali, Tivaçu! É não, é frango, é frango! É Tivaçu, rapaz, ficou bichada grande, ele deu... Ele deu 250 kg de vaçu! Na prefeitura não, né? É! É! Aí eu mostro os poicão ali! Mostrado os poiquinho, ó! Eita, nós! Apoio! 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 Ilha de ninguém na costa hydroparALIBAO! Eita, Xavier! Eu tava sem toda linha ali! Ele ia cair! Eu ia cair na tua... Porra... Eita, ele ia cair nessa parteira aí, Mano! Bora, Rô! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 vai pegar o barro daqui, ó. Esse barro aí que vocês estão vendo. E trazendo pra cá, ó. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.